E aí Toma Aí NPC Caralho Se liga nesse jefe Olha o cara aí Se liga nesse jefe Vai sozinho não Esse jab apareceu do nada aqui Não vi ele Desce aqui Desce Leo Desce Leo Não troca com ele não Desce Desce Saiu aqui R2K meu chapa Aprende Anota a placa aí Seu lixo Aprende Aprende Inferno Cheguei Cheguei Bota a immunize aqui no final Tá chegando o cara Tá chegando o cara Tchau Tchau A gente tá irei Azeste Ali Arena Estatus de traidor revogado. Trinta segundos para concluir a exploração. Vai, Duane, está descendo a escada, Duane. Alguém cercou ele? Eu, só que o caso é que ele não veio pela garagem, pela parte, fora. Cinze segundos. Vai, Drake. Puxa, puxa, puxa. Se não tivesse cercado, ele tinha subido de novo. Arroteado. Cara, lixo, velho. Me matou ali na primeira vez, velho. Nossa, velho. Não adiantou eu me mover de um lado para o outro, o cara me acertou tudo. Não errou nada. Você está saindo da área contaminada. Tem um só, tem um só, né? cara... Vamos pegar, 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 pegar. Vamos tirar o saco com ele. Estatus de traidor revogado Merda, merda, merda Olha quem tá de ruga aqui, ó Que velho Não, não kill ele, não kill ele Chegou mais um lixo Ele vai se juntar com o Walkcry Tchau Walk Tchau Walk Otário, tô defesa sozinho, achando que ia pegar a gente Não, mas ele eu tô, Leo, antes de lutar, ele eu tô Ele eu tô Ele eu tô O ponto dele está pra cá, velho Cadê o Kaspar? Tô aqui Tem gente aí, contou? A gente matou o Walk aqui Pronto, show Tá eu e o Altec aqui Bora então, garoto Tem uma galera Tem uma galera Estão no pano aí embaixo, velho Estão no pano, os caras vão se juntar, vão matar a gente E vocês não chegam Você já tem que cantar nas seis membros Já era pra tá aqui, já Cercando o cara já, velho Os caras vão dar tudo o TP pra cá Eles vão pegar a caçada de novo Bora galera, se mexe, pô Agora sim, agora não já foi Esse tempo é legal mesmo Poxa Muito demora demais vocês, mano Poxa O Leo já tá lá, ainda bem Boa Boa Tá despreendido não, tá Leo? Pô, caiu Vai Leo, arregaça Leo Poxa 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 Saiu da coisa pra não morrer pra gente Acredita? É lixo mesmo É, ó E agora Tô Tô Mãe Mãe Tô Mãe Tô 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 Mãe